Abordar o tema eletricidade traz para nós um grande desafio, mostrar que a eletricidade está presente em tudo para nós. Em todas as situações que a gente busca em matéria de conforto, de tecnologia, de avanços, a eletricidade vai estar presente. No campo da saúde, no campo da economia, no desenvolvimento tecnológico, a eletricidade vai estar presente. Ela já se mostrou ao longo dos séculos com maior ou menor importância. E é essa a nossa intenção na aula de hoje. Fazer um histórico e mostrar para vocês como a eletricidade foi tomando o seu devido lugar com o passar do tempo. Tempos atrás, né? Nos anos 20, no início, nos anos 20, se você tivesse um problema elétrico no fornecimento de energia, isso não ia fazer muita influência. Isso não ia ser algo assustador. Você passaria despercebido. Um problema de energia elétrica nos anos 20, a vida continuaria a seguir normalmente. Os nossos amigos iriam continuar andando nessa pracinha, os nossos avós continuariam sentando-se à mesa sem a parte de energia elétrica interferir na sua alimentação. Porém, quando a gente analisa isso, a gente tem dificuldade de fazer uma relação com os dias de hoje, porque nós não nascemos nessa condição. Mas aí você poderia imaginar, um lugar onde não tinham carros andando, não tinha semáforo para controlar o trânsito, não tinha geladeira para guardar os alimentos. O teléculo funcionava ou não funcionava, também não ia mudar a vida de ninguém. Então, essa maresia, a energia poderia estar presente ou não, não ia influenciar muito. Então, se isso levado lá para os anos 20 não ia ter muita interferência, trazendo para os dias de hoje, nós iríamos certamente estar diante do caos. Nos anos 40, eu coloquei aqui os anos 40, porque meu pai nasceu nessa época, um pouquinho antes, não se usava cartão de crédito, não tinha computador. Os prédios, já apareciam alguns prédios com o uso de elevadores, já ia ter um impacto. Por quê? Os prédios que tivessem elevadores, já iam sentir alguma coisa. Já tínhamos a influência direta das telecomunicações, né, os telefones, e aí os telefones já iam ficar mudos. Olha só, 20 anos depois, a ausência da energia elétrica já ia causar um transtorno maior. Se nos anos 20, os nossos avós não iam esquentar muito a cabeça com a ausência de energia, nos anos 40, o lado urbano já está mais aflorado, nós já temos construções com a presença de elevadores, nós já temos o uso do telefone, já ia sentir um pouco mais a ausência da energia. Mas ainda não seria um grande problema, né? Como eu coloquei aqui, não vai ainda, não seria uma catástrofe, por quê? Porque você poderia continuar abastecendo as cidades, através da agricultura, sem a presença da energia elétrica, você poderia trazer os alimentos e os gêneros necessários por navios. Então, dava para tocar a vida, podia trazer pelos trens e a vida seguiria ainda sem sofrer grandes sequelas no tocante à ausência de energia. E hoje? Bom, hoje nas pequenas escolas e grandes cidades, qualquer falta de energia é um caos. Um exemplo clássico, uma estrutura de uma escola. A escola com salas com ar-condicionados, projetores, com sinal de internet, com estrutura de controle nas catracas eletrônicas, tudo, sistema de som. O que é que ia acontecer? Não ia ter aula, não ia ter aula. Uma emissora de TV? Não ia funcionar. Uma emissora de rádio? Não ia funcionar. O sinal que a gente precisasse para a utilização do aparelho de TV na nossa casa? Também não ia funcionar. Então, ia ser uma pane. Então, sem funcionar rádio, sem funcionar televisão, sem usar o celular. Não, Vanks, mas o meu celular não precisa de energia elétrica. Como não? Como é que você vai recarregar a bateria quando ela descarregar? Então, já seria, hoje, na condição que eu acabei de citar, um problema que você ia conseguir sentir na pele facilmente. Mas isso não se resume só à parte de comunicação, não. Olha aqui essa situação. Levar a criança para a escola seria uma aposta. Por quê? Porque você ia ficar sem combustível. Como é que você ia tirar o combustível das bombas se as bombas são elétricas? Como é que você ia abastecer sem a bomba elétrica para o seu funcionamento? Precisa ir no banco pegar dinheiro. Como? Você ia para o banco para comprar alimentos, para poder estocar, mas quando você fosse ao banco, você ia ver que os terminais de caixa automático não funcionam. Os caixas eletrônicos iam estar parados, as centrais de crédito não iam funcionar, o contato com a agência não iria existir, por quê? Em função da ausência de energia elétrica. Perceba a dependência da energia para nós com o passar do tempo. Como é que ficaria o caso da segurança pública? Como é que ficaria o caso da saúde pública? Vamos imaginar a delegacia de polícia sem energia, sem contato, sem ligação, sem poder abastecer as viaturas, sem poder acionar as ambulâncias, sem poder fazer nenhum tipo de ocorrência policial ou atendimento de saúde no tocante ao deslocamento de veículos. As delegacias tudo isoladas, um grande risco. E para o hospital, como é que ia ser? Bom, você está sem carro, você está sem dinheiro, você está sem transporte coletivo, o que você vai fazer? Vai a pé? Mas não adianta, meu amigo, quando você chegar lá no hospital, se você precisar fazer um exame, não vai conseguir. Se você precisar de uma respiração mecânica, não vai ter. Se você precisar fazer uma radiografia, não vai conseguir. Se você precisar de sangue, o banco de sangue vai estar comprometido porque não tem como fazer a refrigeração. Então, e isso também ia implicar diretamente na saúde, no atendimento e no funcionamento das estruturas da saúde pública. Ah, eu vou embora, vou embora, não vou ficar aqui. Eu vou pegar o avião, o próximo avião e vou embora. Como é que você vai embora? Se você não tem energia elétrica para fazer o funcionamento das bombas para utilização do combustível, como é que você vai abastecer as aeronaves? Como é que você vai decolar se a central de controle de tráfego aéreo está sem energia? Sem energia não vai ter como funcionar o radar. Sem o radar funcionando, a torre de transmissão, a torre de controle não tem como autorizar decolagens, não tem como autorizar pousos. Fugir pelo aeroporto não vai dar. Geradores vão estar tudo parados, o radar não funciona, não tem combustível. Vanks, isso aqui está parecendo um filme do Brad Pitt. Pois é. E pelo mar? Vou pelo mar. Não adianta. Quando você procurar os portos, eles também vão estar fechados. Por quê? Porque os portos precisam dos grandes guindastes, né? Não tem como você fazer transporte de grande porte sem utilização dos contêineres. Os guindastes precisariam de energia para poder funcionar. Ah, vou chamar o exército, vou chamar a marinha, aeronáutica. Também vão estar comprometidos. Por quê? Porque você vai precisar das forças armadas para proteger alguns comboios que levarem combustível. Porque senão vai ficar igual os filmes do Mad Max, as pessoas se matando por combustível. Mas você não tem para todo mundo. Você não tem como levar isso para todo mundo. Quem tiver com o caminhão abastecido vai dar certo. Mas a refinaria que precisa de energia elétrica para poder fazer o seu trabalho, não vai conseguir mais passar esse combustível para ninguém. As forças armadas, elas podem proteger comboios de pouco combustível, porque o esforço vai ser insuficiente em função da necessidade de você ter energia para abastecer esses grandes caminhões. Uma panemunial. Faltasse energia no mundo inteiro, o isolamento seria completo. Sem tudo que eu acabei de citar, sem internet, sem e-mail, sem telefone, sem programa de TV, sem rádio. Nós estamos vivendo uma situação, não neste porte, mas nós estamos vivendo essa situação de isolamento social. E a gente está descobrindo o quanto é complicado, o quanto é difícil a ausência desse contato com o semelhante, né? Então, o mundo sem energia também seria muito complicado. O que é que ia acontecer? A fome ia se instalar porque os alimentos iam se estragar. As cidades não conseguiriam mais comportar a sua população que ia entrar em conflito. A luta por comida e por combustível e pela sobrevivência. Literalmente, isso aqui ia ficar aparecendo demais com o filme Mad Max. E se não fosse apenas a oferta de eletricidade, apanha? E se as forças elétricas deixassem de existir? Como assim? No universo. Eu estou saindo do planeta Terra já. Se você tivesse uma vida sem energia elétrica, como é que seria no universo como um todo? Sem a presença de energia, todos os oceanos iam deixar de existir. Os oceanos iriam evaporar. Por quê? Porque eu preciso de força elétrica que une as moléculas. Nós já tivemos a oportunidade de ensinar isso para você. As forças de interação, como ponte de hidrogênio, força de pólo-dipólo, força de pólo-induzido. As cadeias de DNA iam se romper pela falta de energia. Sem força de atração elétrica, o oxigênio da atmosfera não ia se ligar às hemoglobinas do sangue. Isso aqui seria fatal. Por essa ausência, o solo ia se abrir. As montanhas iam desaparecer. As placas tectônicas iam se romper. A crosta da Terra, que é dividida em grandes blocos, ia ficar totalmente fragmentada. E essas placas, totalmente comprometidas. E nos momentos finais dos nossos últimos suspiros, o sol ia apagar-se. E sem o sol, não iam ser como aquecer o planeta Terra. E iríamos morrer com a ausência dos raios solares. Fique tranquilo. Nada disso que eu citei aconteceu ainda. Ainda. Por quê? Porque a força elétrica é muito poderosa. Essa explanação que a gente fez aqui exatamente para mostrar para você o quanto é poderoso o aspecto da energia das mais diversas formas. E a gente fez de maneira pontual a energia elétrica. A sua influência direta na nossa existência, na nossa sobrevivência. Ao longo de 13 bilhões de anos, ela tem oculta profunda no interior de rochas, estrelas e átomos. Os planetas, o sol, as estrelas, tudo isso é pura energia. Nós também somos energia. Existem quantidades quase iguais de cargas positivas e negativas atuando o tempo inteiro de forma invisível. E o homem tenta distribuir, descobrir, desvendar esses mistérios. Desde os grandes pensadores gregos, passando por Leuze, Demóculo, Dalton, Tonson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Max Planck, Einstein. Então, todos eles com a busca incessante de tentar explicar para nós esse funcionamento. Ao longo de milhões de anos, a eletricidade permaneceu assim. Ao longo da história, os humanos tropeçam nela e nem notam. A gente só nota a existência da energia elétrica quando ela falta. Quando a gente quer tomar um banho quente e não consegue aquecer a água. Quando a gente quer iluminar o ambiente e não consegue fazê-lo. Quando a gente quer assistir uma aula online e não tem energia elétrica para poder conectar os nossos equipamentos. Desde a Grécia Antiga, houve esforços para penetrar nesse mundo. No século XVIII, o italiano Alessandro Valdo calabora. Como, Vax? A primeira pilha. Ele traz a concepção de polos e consegue fazer a primeira pilha envolto em discos metálicos com líquidos que permitissem passagem de corrente. Um disco de cobre sobre a língua e uma de zinco sobre a língua. Olha que interessante. Colocou um disco em cima e um embaixo da língua. O formigamento causado ligando as pontas dos discos criou a primeira bateria contínua. Olha só a imagem do lado direito. Vários discos umedecidos. O material que saiu da pilha percorriu um fio como a água correndo num rio. Alessandro Volta, italiano, responsável por esse caminho aberto. Os últimos dois séculos foram fundamentais. Telefone, teléfico, lâmpada, bonde elétrico, motores elétricos, internet, telecomunicações, área de ciência de uma maneira geral, saúde, exames. A eletricidade mudou tudo. Observou-se que os americanos se tornaram tão dependentes por telefones que existe uma pesquisa que diz que é o primeiro povo no planeta que para de fazer sexo para receber um telefone. No século XIX, se descobre que todo o espaço existente desde o ar acima de nós até dentro de nosso corpo está cheio de milhões de ondas viajantes invisíveis. É bom se aprofundar nos ensinamentos de Max Planck, estudar a onda, estudar o comportamento da onda como matéria, onda como energia, como partícula. Inicialmente elétricos comparados ao sistema solar, na época dos modelos atônicos, hoje sabe-se que os elétricos podem se transportar loucamente. Celulares, computadores, aviões, etc. Usamos a eletricidade ao beijarmos, o outro está além do nosso alcance. É a barreira de elétrons a emanar dos nossos lábios que imbede esse contato direto. Nós somos pura energia, nós somos condutores de energia também. Nosso cérebro emite ondas de mais de 300 quilômetros de comprimento. Esses fatos nos fazem mergulhar na impressionante história da eletricidade. Esse assunto que eu abordei aqui, ele é tratado com maior profundidade nessa obra de David Boudani, da editora Record. Quem gostar desse assunto, certamente vai se esbaldar com esse livro. E aí Ainda